Ficou sabendo a Dominar 250, foi visto em uma loja do Brasil. Cara, é isso aí, mano. Eu tenho que falar uma parada aqui pra vocês hoje, mano. Que eu fico até meio constrangido, tá ligado? O Bill, né, soltou esse vídeo. Eu vi no canal do Bill. Um grande abraço pro Bill, inclusive. Mas hoje, velho, hoje o Bill fez eu cair do cavalo, velho. Sabe por quê? Quando ele soltou o vídeo, o YouTube me notificou. Porque eu sou inscrito no canal do Bill. E quando o YouTube me notificou, eu não vi. Só que eu saí de um ponto que eu perdi o sinal do Wi-Fi. Eu saí de onde eu tava, que tinha o Wi-Fi. Aí eu saí, só que eu tô sem dados móveis. Meu dados móveis acabou. Só que aí, cara, o que aconteceu? Quando chegou no endereço que eu fui fazer entrega... Preste atenção. Eu saí de onde eu tava. E quando eu cheguei no endereço de entrega, eu peguei o celular na mão, né? E vi a notificação ali. O vídeo do Bill, né? Escrito, porra. Dominar 250 e vício em loja da Baixada aqui no Brasil. Acelera coração, detalhes agora. Rapaz, eu não consigo... Se a minha moto falasse, meu amigo, ela honrava. De tanto que eu acelerei essa moto pra chegar em casa. Meu Deus, eu falei agora, meu Deus do céu. Todas as nossas especulações foram respondidas. Finalmente! Porque, porra, tava vindo a informação do Bill, né? Aí, na hora que eu cheguei em casa, vim rasgando embora. Olhei o vídeo dele, já tava pegando muita visualização. Eu falei, porra, velho, é agora. Comecei a olhar o vídeo, deu um minuto, dois minutos, três minutos, quatro minutos, cinco minutos. Eu já tava ficando desesperado, velho. Eu já... Porra, na moral, velho. Aí, o que aconteceu, né? Não vi foto. Eu... Nossa, eu fiquei tão... Eu fiquei... Porra, eu fiquei lá, né? Eu fiquei assim, ó. Na frente do... Cadê a foto? Cadê a foto? Aí, putz, nem... Não teve foto. Ele mostrou foto, né? Porque não podia tirar foto. Aí, ele mostrou um áudio lá, né? Um áudio de um suposto vendedor, né? Falando. Putz, mas eu fiquei louco, velho. Porque eu deixei tudo que eu tava fazendo pra viver esse vídeo. Cheguei em casa rasgando, meu amigo. Já abri o vídeo ali. Pô, eu não vi foto nenhuma. Aí, eu vi um áudio do suposto, né? Vendedor. Eu falei, caraca, meu irmão. Putz, velho. Nossa, eu... O errado não foi ele. Foi eu por criar tanta expectativa. Eu criei muita expectativa. Eu entrei. Eu vim rasgando aqui perto de casa pra pegar o sinal do Wi-Fi. Só que aí, o que que acontece, né? Um grande abraço ao Bill, né? Mas o que acontece, né? A Dominar 250, até hoje, né? Até hoje, na minha opinião, é a escolha mais lógica da bajagem aqui no Brasil. A N250 é uma moto mais leve, beleza. Só que ela tem uma tecnologia retrógrada. Retrógrada? Retrógrada, sei lá. Tem uma tecnologia antiga. Nos motos antigos, né? O que acontece? A N250 não é uma moto que faz sentido no Brasil hoje, né? Porque é uma moto de cinco marchas, uma moto com arrefecimento a óleo. Então, nós já temos a Dominar 200, que tem um refrigeramento líquido. Então, assim, velho, não faz sentido, né? A N250 aqui no Brasil. Isso já vem batendo na tecla há muito tempo, né? Inclusive, teve muitas pessoas que reverberaram que a N250 viria pro Brasil. E pelas minhas fontes, pelas minhas fontes, né? Por mais que o seu Valdir, através do Bill, né? Trouxe aquele pronunciamento falando que eles estão focados na fábrica agora. Eles estão focados na produção e tudo mais. Nada muda o fato também que a Honda também negou até os 98, né? Os 48 minutos do segundo tempo a existência da Saaris. Esse cara não vai sair falando. Pô, vai vir a moto, vai vir... É óbvio que eles não vão falar, né? Porque, porra, quem fica reverberando aí que... Ah, o CEO falou isso. Gente, vocês estão precisando ler mais uns livros aí de conspirações empresariais, velho. Porque os caras mesmo, assim, que tem a informação, tem o doce ali mesmo ali. Ele guarda a informação até os 48 minutos do segundo tempo. Foi o caso da Honda, né? Ninguém... A única coisa que eles deram foram pistas. Porque a Honda, o que ela faz? Ao mesmo tempo que ela fala, ela acaba não falando nada. Vocês estão entendendo? O mesmo caso da Bajaj. A minha fonte que eu tenho, a fonte que eu tenho sobre a Dominar 250 aqui no Brasil, ela é muito boa. Muito boa. E eu acredito nela demais. E, pelo que eu fiquei sabendo, é a Dominar 250 que virá pro Brasil. Nessa minha fonte também, na época, levantou que a Dominar 200 poderá sair de linha. Então, assim, é uma hipótese também que pode sair de linha a Dominar 200. Porque, pensa bem, se eu tiver uma Dominar 250, uma Dominar 250 e uma Dominar 200, a 160 que já não vende, porra, moral, velho, vai ficar aí sem venda nenhuma, entendeu? A 200, quem compra uma 200 e economiza um pouco mais, vai comprar a 250. E por aí vai, né? Enfim. Só que a 250 é uma moto com uma suspensão 37 milímetros, né? É uma suspensão bem parruda. Eu não sei se viria, né, com esse diâmetro aqui no Brasil, mas é uma moto de 180 quilos, 2.3, se não me engano, é 6 ou 2.3 quilos de torque, 6 marchas, embreagem deslizante, com arrefecimento líquido, 27 cavalos cravados, né? Que a última versão tem 27 cavalos cravadaço. É uma mini Dominar 400. É uma moto que, pelo que eu tenho visto, né, do mercado externo aí, o top speed da Dominar 250, é uma moto que não deixa em nada a desejar, mesmo sendo uma moto pesada. Então a gente pode ver que o ano de 2024, pode ser que essa moto chegue? Pode ser, né? Eu acredito que ela será lançada no final desse ano, pra começar a ser entrega ano que vem. Porque esse ano, é muita... Eu acho que a movimentação que a Bajaj tinha que fazer, ela já fez, em questão de modelos, né, ela vai esperar esse ano pra sentir como é que vai ser essa mudança de janela pro Promote. E 2025, aí vem a Dominar 250, junto com a Platina, que eu fiquei... A informação que eu tive, né, é tudo especulação, tá? Nada confirmado pela Bajaj, mas tipo assim, a empresa, ela nunca vai confirmar nada, tá ligado? Antes do prazo que ela... Determinado por ela mesma. Por mais que você chegue no CEO, pergunte, faça uma entrevista com o cara, Ele nunca vai soltar o doce, antes do tempo que eles mesmos determinaram pra soltar a informação. Esquece, tá? Um CEO, ele nunca vai soltar uma informação prematuramente no mercado, sabendo que... A partir do momento que ele falar ou soltar a informação, não tem mais segurança, né? A galera vai começar a reverberar e acabou. Depois que disseminou a informação uma vez no YouTube, acabou. Então, o caso da Dominar 250, é a moto mais lógica aqui pro Brasil. E em 2025, a briga vai ser de facão, mas vai ser uma briga de facão nos escuros. Tem muita gente que fala assim, a Bajaj não tem loja em todos os lugares, meu amigo, por hora, tá? Vale lembrar também que a Bajaj é a única empresa que dentro do primeiro ano já anunciou fábrica no Brasil. A primeira fábrica fora da Índia. Gente, esses indianos têm muita grana, muita grana pra injetar. É muito dinheiro, muito dinheiro. Então, assim, essa Dominar 250, quando chegar no Brasil vai ser uma febre, vai ser um estrago. Não assim, ah, acabou pra Ronda. Quem fala isso aí, pelo amor de Deus, tá desconexo com a realidade, né? Porque a Ronda tá aqui há anos, até, porra, aconteceu alguma coisa. Mas, cara, eu vou falar uma parada, né? Olha aqui. Segundo informações do Bill, né? Dominar 250 chega antes do Carnaval 2024. Cara, mas depois de hoje eu só acredito vendo, cara. Porque eu não vou mais ficar agindo na emoção, não, entrando rasgando. Pô, na moral, velho. Hoje eu falo pra você, quase que eu faço, nossa, meu amigo, eu vim tão rápido, embora não é possível agora, velho. Dominar 250, mas aí lascou, né? Eu caí do cavalo. Mas voltando ao raciocínio do que eu tava falando, Dominar 250 será uma adição muito grande pro nosso mercado brasileiro. Teremos uma 250 digna, né? Teremos uma 250 altura, por assim dizer, né? Uma 250 na categoria 300. Por quê, né? Podemos ver que, não que a Dominar 400 não seja uma naked altura, né? Mas o problema, o problema é que agora teremos uma 250 cilindrada que faça jus, né? Pelo menos vale, vale o dinheiro investido. E a Dominar 250, é, né, né? A Dominar 250 vai vender demais, mano. Vai vender demais. Porque qual que é a expectativa da galera? Que chegue ali por volta de 20, 21,5, no máximo 21 mil. Porque nós já temos a Dominar 200, né? A Dominar 200 por 18,5. Imagina uma Dominar 250 por 20, no máximo 21 mil. Rapaz, aí não vai ter como aí, só que eles precisam estar uma parte da fábrica em funcionamento, né? Porque o que tá acontecendo aí com as produções aí da Dafra, lojas que não estão, porra, não tá tendo cuidado, é complicado, né? Mas é isso, né, meus amigos? Vamos esperar pra ver, Dominar 250 daqui pra frente, ó. E eu não venho mais na emoção. Quando sair vídeo aí, eu só vou viver o vídeo quando alguém me mandar mal. Agora é real. Porque, nossa, o que eu fiz hoje pra assistir o vídeo, cheguei lá, só foi frustração. Foi frustração, pelo amor de Deus. Mas tá bom, né? Pelo menos teve um áudio, né? Mas aquele áudio lá também, né? Se eu pegar alguém aqui da rua e pedir pra falar o que ele falou e mudar a voz ali, o áudio também não garante nada. Então, complicado.